Até onde vai aquilo que Deus tem traçado para nós? Música Será possível medir, calcular, mensurar? Além daquilo que pedimos ou pensamos Chegamos aos 19 anos como igreja, casa e família Para esta nova fase, a direção é Unidade, crescimento e multiplicação A linha representa o crescimento contínuo Algo tão grande que não se pode mensurar com o fim Unidade é representado pelo número 1 Andando em unidade, alcançaremos o propósito pelo qual o Senhor nos confiou Levar sua mensagem par que todos creiam nele E saibam que ele é real Crescimento, representado pela seta para cima Cada um de nós é resultado deste crescimento Dado pelo Senhor O que iniciou com quatro pessoas Hoje já supera fronteiras alcançando marcas extraordinárias Multiplicação, representado pelo X Não para em nós Somos a semente que caiu em boa terra Unidade, crescimento e multiplicação O Senhor tem o nosso sim Para continuar fazendo o que arde em seu coração Não vamos parar Dezenove anos Verbo da Vida Zona Norte Recife Marsha inner Música Vida